A gente já se entendia muito bem E a discussão já era coisa na chão E a vida também tem diferença entre o olhar Melhor assim Pra que fingir se você já não tem amor? Se teus desejos já não me procuram mais Se na verdade pra você eu já não sou Ninguém De coração Eu só queria que você fosse feliz Que outra consiga te fazer o que eu fiz Que você tenha tudo aquilo que sou Mas vai embora Antes que a dor machuque mais meu coração Antes que eu morra me humilhando de paixão E minhas joelhas Eu só queria que você tenha que ser feliz Eu só queria que você tenha que ser feliz Que outra consiga te fazer o que eu fiz Eu só queria que você tenha que ser feliz Mas vai embora Antes que a dor machuque mais meu coração Antes que eu morra me humilhando de paixão E me ajudei Como eu morra me humilhando de paixão Como eu morra me susto a ser Como eu morra me susto a ser Como eu morra me susto a ser Eu só queria que você tenha que ser feliz